E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer Encha a porta e raspa a minha XR e E Sem ter que correr e os homens interromper Salve, salve, rapaziada, Kaiques e pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus irmãos É o seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais um vídeozão da nossa série de vida real, rapaziada Mais um vídeozão da nossa série de vida real Aconteceu umas caminhadinhas aí nos últimos vídeos, mas Nós tá nas pistas aí de novo, daquele modelão E é o seguinte, meus irmãos, pra quem não tá ligado A Tiger Zona que eu tinha, meu irmão acabou roubando ela e tacando fogo, né? A moto não tinha seguro, só que eu tava com a merrequinha ali guardada E eu vou ver se eu consigo dar de entrada de uma moto ali pra não ficar sem foguete, né, mano? Aqui eu tenho a DV Zona ali, é Start, mano Só que um foguetão danado, o pai tá sem Então eu vou encostar ali pra ver se eu vejo uma motinha da hora, pá E também pra ver se é a prova no nome do pai E é boa pra nós Mas antes, eu vou passar a linha cá de um parceiro Que eu vou tá pegando a S1000 Zona dele pra nós fazer aquele peão de maloqueiro, tá ligado? Vamos pegar a Startona aqui, que a Startona eu falei que ia ter um projetão nela Mas esse desacerto aí que aconteceu, fi Como que lança um projetão nela? Vai ficar assim por um dia Se eu não vender ela, né? Startona mal sai, mano, pra rua Só tá parada lá em casa, lá E acaba que não compensando O bagulho nem chave tá tendo mais Tá parecendo uma auto-roubada essa aqui, mano O bagulho tá parecendo uma auto-roubada, meus parceiros E o clima hoje não tá da hora, dá atenção O clima tá meio estranho Mas tá tranquilo, ó, toma Ó, tá calma nessa hora Mano, agora eu tenho que lembrar de onde que é a casa do parceiro Eu acho que eu tô indo pelo caminho certo, né? Ah, é louco Nossa, mano A mulher só imbicou com o carro, mano Ela viu eu vindo e Mesmo assim só imbicou, mano Mas aí, eu não sei onde que meu parceiro mora Na verdade, eu sei mais ou menos Acho que eu tô indo pelo caminho certo E meu irmão, meus parceiros Meu irmão tá preso, tá, mano? Ele não tá solto E esses bagulho que ele fez aí, mano Ele vai ficar uns dias preso Pá, mano Vai pra frente aí, quando ele sair Eu não sei se eu vou voltar a falar com ele Não sei, rapaziada Eu não tenho certeza Então, não sei se ele vai aparecer aqui no canal Mas... É, vai depender quando ele sair aí Como ele vai tá, né? Porque ele vai ficar uns anos preso aí Então, tipo, ele vai ficar preso, rapaziada Ele vai depender muito, mano Tá ligado? Às vezes ele pode sair melhor da cadeia Às vezes ele pode sair pior Então, não sei, rapaziada Não sei se meu irmão vai aparecer Vai voltar a aparecer aqui no canal Vai depender muito disso aí E também depender muito de vocês, rapaz Então, se vocês querem que meu irmão Ainda continue participando dos videozão aqui Deixa o like pra nós, certo? E é boa pra nós Que aí, mano, um like eu já vou ficar sabendo O que vocês querem que ele continue aqui no canal Então, já, mano Deixa o like, é de graça É boa Dá atenção na S1000zona, RR Seguindo, ela já pegou uns dias pra fazer um peão Mas hoje não vai pegar de novo Pra fazer aquele peão de maloqueiro Testar ela na rua E é mais, hein? Aqui é desacato, hein? Olha o escapamentão do bagulho Sem traseirona Essa é a mais louca, hein, mano? Vambora Vambora, rapaziada S1000zona aqui é a pura, hein? Tá querendo me vender, hein? Se me vender nas palavras Eu pego Ó o bagulho Esse aqui é a pura da pura, hein? A 2022 é louca Mas esse aqui também Fica pra trás não, hein? É, filho Mas pra mandar uns grauzinhos de carenada É só pra quem é, hein? Aqui é igual gaita Só toca quem sabe Ó o bagulho Ó o bagulho Aquela trocada de drone Fica sem sábio Que não pode faltar Ó, calma, 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 louca Tá na emoção E a Hilux, meus irmãos A Hilux quando eu já mandei um projetão nela, né? Na verdade, tá lá no parceiro Vamos ver se o parceiro vai desenrolar Vai rebaixar ela Vai deixar Daquele Mano, tem que rebaixar e deixar do padrãozinho Do jeito que nós gosta, tá ligado? E eu tô encostando em cima daqui Vou ver as motos Não é certeza que eu vou comprar, rapaziada Não é certeza Eu tô vindo só pra dar aquela olhadinha Porque o dinheiro tá curto Vou ver se eu consigo desenrolar com ele também Se ele Financia Financiando O pai já Embica, ó Embica na contramão É logo aqui, rapa Ó Tá tendo os foguetes, hein? Deixa eu deixar esse meu zono aqui de quebrada, né? Sempre ia trazer uma navirada pra parede, né? Tá ligado, tá ligado Tem que deixar assim de quebradinha, ó Podia ser a vida de frente, ó Nem ganha E aí, Fih, boa? E aí, Fih, suave, hein? Rapaz, é aí Essas aí as motinhas XJ6 É Essas aí que eu falei pra você aí, ó 1600 É aí, rapa 1600 Lançar nas mídias Isso aqui é diferente, hein? Taigona Isso aqui é logo do meu pai Meu pai não quis Ah? Isso é o quê? Isso é tudo seu? Essas motos aqui? É, é Tudo Meu pai Ganha dinheiro do meu pai, né? Ele tem preso Então eu compro tudo e deixo aí Parado Certo Olha o Taigão, rapa Taigão é foda A gente já teve uma, então Deixa pra lá Ó, Farol X E essa aqui, parceiro? Quantos KM tem? Sem placa, hein? Essa aí tá zero, hein? Tá zero aí, ó Nem tá com placa Só dei um piãozinho aqui mesmo Certo Tá querendo com as Ness Ah, isso daí ainda dá pra não negociar Você tá ligado, né? Aí, financia, pai? Ah, depende Ah, depende Depende muito Não, nós puxa seu nome ali No bagulho do meu pai E nós vê Se o nome tiver bom Nós financia Certo, parceiro Mas aí, vim dar só uma olhada mesmo Hoje tem como dar uma voltinha nas motos, não? Pra ver de qualquer? Tem Fica à vontade, hein? Tá tudo no contato Deixa eu dar uma volta aqui nessa M300 aqui Que eu achei interessante Vai, rapaz Já pensou? M300 Essa aqui é a mesma que o meu irmão tinha roubado, hein? Igualzinho Blackzona Você é louco Que moto louco, hein? Vamos ali na pista ali Dá uma testadinha nela Você é louco, hein, rapaz Já pensou na lança essa aqui? Ainda vai chutar, hein? Calma aí, parceiro Ó Foguete Igual a M200, hein, mano? Que moto, hein? Já vamos levar lá pro mano lá Senão o mano vai pensar que eu roubei a moto dele, né? Na verdade, eu deixei S1000 lá Então nem Nem tem como, pá Mano, é 1000 grau lá, hein, rapaziada? Bichão é da hora Cê é louco foguete demais, hein? Que que cês acham, hein, rapaz? Sei não, hein? Cadê o bichão? Bicho, já tá olhando S1000 Será que ele já quer comprar, já? Comboi tonto, mano Bicho, tem tudo do pai Aí Ih, fi Qualquer coisa eu volto aí amanhã, certo? Tô meio indeciso Tô vendo as motinhas ali também Tô vendo esse S1000 aqui Talvez eu vou pegar Vou ver aí Vim só dar uma olhada Demorou Se você se interessar Manda mensagem lá com seu nome Que eu vejo Dá pra financiar pra você É isso, é isso, é isso Falou E aí, rapaz O que que cês acham da 1300, hein? Ali é foguete, hein? Mas é, hoje eu tirei o dia mesmo Só pra ver uns veículos aí Pra tá comprando, mano Porque tem que, mano Tem que dar aquela pesquisada Não adianta nós vir de bate-pronto, mano Vou aproveitar Vou passar lá na BMW lá E vou ver, mano A 1300 Se tem pronta entrega Se os caras financiam Certeza que financia, né? Mas tem que ver A entradinha boa Que os caras tá financiando E o grauzão Célula o quê? Tô morrendo pra mandar Mandando nessa moto, rapaz Tô morrendo pra mandar As manobrinhas Toma Agora sai o purinho, hein? Ó, tô com a dona de Drac Quem tá é nóis, meus parceiros Vou fazer o peãozinho Depois vou colar ali na outra consta Pra mim ver de qual que é As motinhas também Tô pesquisando as motes, hein? A 1300 ali me interessou, hein? Mas também tô querendo pegar Uma carenadinha Pra nós dar uma assombrada, hein? Essa carenada aqui Eu tô gostando Não vou dar uma vantagem dela, hein? Ó Nossa Só não me mata Só não me mata Essa milzona Ó, bagulha Vamos puxar lá pra Conce lá, rapaziada Vamos puxar lá pra Conce lá Eu quero ver as motinhas que tem lá Se tem umas motinhas interessantes Eu queria uma catemizada, tá ligado? Aquela 1290, rapaziada Só que eu já queria a das novas já, mano Só que essa aí parece que tem que importar Aí já é uma merreca a mais Eu não tô tendo essa merreca pra dar, mano Então já Mano, tô pensando muito em pegar a 1300 Porque é uma motinha lançamento É uma motinha que já tem aí Já pra comprar já Querendo ou não Então tô querendo pegar a 1300 aí, mano Mano, eu tô precisando da ajuda de vocês, mano Preciso da ajuda de vocês aí Comenta aí Certo, meus parceiros? Vou tá encerrando o videozão por aqui Se vocês gostaram, deixa o likezão pra nós Compartilha aí pelo menos com amigos seus E tamo junto, meus parceiros Forte abraço E aí Legenda Adriana Zanotto